Quando encontramos o amor Amamos de coração Não importa como olham pra nós Porque o amor nos deixa fortes pra seguir Só sei que não tem razão Se tiver que ser, será Se deixe levar Eu sei que não existe regra para o amor Se for alguém que enxerga o que está dentro de mim Pode ser homem ou mulher Só sei o que importa é o amor Estou aqui porque Me apaixonei pelo seu interior Eu sei que não existe regra para o amor Eu sei que não existe regra para o amor Eu sei que não existe regra para o amor Se for alguém que enxerga o que está dentro de mim Pode ser homem ou mulher Eu sei que não existe regra para o amor Eu sei que não existe regra para o amor